nossa baixinha né você falou muito baixo saudade quando eu era viva parece que é isso que ela falou o outro eu tenho eu tenho saudade de verdade ela falou nossa é outro espírito que está aqui seria um homem ou uma mulher nossa luciana pegou um espírito aqui na porta acredita olha pegou ele aqui no corredor de novo bom pessoal nós estamos aqui numa casa não temos relato aqui de acontecido dentro dessa casa tá nós vamos entrar aqui ligar nosso split box espírito tempo que nós já passamos aqui nosso aparelho inclusive de um espírito inspirando nós ali na porta ali servida não vem nós chegamos a coisa aqui dentro também né estava na porta entre né nós temos aparelho aqui pegamos ele bem aqui ó no corredor também a gente não sabe se é um homem se é mulher mas já já a gente vai descobrir isso aí o que que é ser um homem se é uma mulher está sozinha se não tá e o que está fazendo aqui tá certo bom mostra que a casa do pessoal aí é uma casa aqui ó aparentemente olhando assim aqui seria um quarto eu acho que ela não foi terminada né Luciano é assim ó eu acho que pessoa é não chegaram nem morar nessa casa aqui é verdade inclusive tem uma fossa aqui né Luciano aqui outro quarto aqui seria uma sala aqui acho que seria outro banheiro é uma casinha grande cuidado você não vai muito ali não tem um negócio ali que tá aqui sei lá que seria isso daqui e aqui ó ela essa casa aqui ela foi interditada eu acho por causa disso aqui ó olha só provavelmente há uma fossa desbarrancada nossa André eu tô sentindo que tá fofado ali ó não vamos ali não é então pessoal nós vamos entrar aqui com o nosso Spirit Box para saber o que que está acontecendo quem é o Espírito sabe que tem um vamos ver a história que ele tem né ou ela ou ele para para contar para nós então vamos lá entrar aqui com as nossas orações né e já entrar em seguida aqui com o Spirit Box para saber o que que está acontecendo aqui qual é o Espírito que está aqui nesta casa tá certo então vamos lá vamos entrar aqui com as nossas orações bom família nós fizemos aqui as nossas orações é tenho certeza que vocês fizeram as orações de vocês né tenho certeza aí que Deus vai estar abençoando a sua vida a nossa vida aqui também agora nós vamos fazer o que entrar aqui com o nosso Spirit Box para saber qual é o Espírito que está aqui será que precisa de ajuda então vamos lá vamos entrar então aqui com o nosso Spirit Box desvendar mais este mistério aqui nesta casa né aqui no nosso canal Adriano Sobrenatural como eu digo sempre não se esqueça chega na voadora e esmaga o like família vamos dar início ao Spirit Box Olá é uma senhora né Luciana é uma mulher como que é seu nome eu entendi que o seu nome é Maria Cecília eu ia falar para você falar um pouquinho mais alto é em quantos vocês estão aqui dois ela falou né dois nesta casa nesta casa fria parece que ela falou Luciana aí eu ia falar para nós entrar aqui para correr um pouco desse vento então vamos ver aqui ó não quero você ficar aqui nesse corredor eu acho que aqui fica melhor ó então ela falou assim nós estamos então vocês estão em dois aqui Cecília nossa baixinho né você falou muito baixo saudade quando eu era viva parece que é isso que ela falou Luciana o outro eu tenho eu tenho saudade de verdade ela falou nossa é o outro espírito que está aqui seria um homem ou uma mulher é uma mulher ela falou o nome dela é Maria Inês cara é Maria Inês a outra mulher que está aqui e vocês tem algum grau de parentesco bom algumas de vocês chegou a morar nesta casa ou não não chegaram não chegaram a acabar mas você falou assim não chegaram a acabar é isso não chegaram então a acabar a construção desta casa isso pode falar Luciana é ela falou é um negócio sobre a construção mesmo ô Maria Cecília por qual motivo que não chegaram a terminar esta casa eu sou mulher né mas você sabe ou Maria Cecília de quem era esta casa aqui você conhecia a pessoa ou não não é eu já vi parece que ela falou assim eu já vi ele vindo nesta casa uma coisa assim ou seja então você já viu o dono dessa a dona ou o dono desta casa eu já vi o homem né o nome dele é Anésio eu acho que ela falou ela falou assim é Anésio o dono desta casa ou Maria Cecília e você sabe o motivo dele não ter terminado de fazer essa casa a mulher dele não quis morar aqui parece que ela falou a esposa dele não que não queria vir morar nesta casa não sei o que alguma coisa de filhos tá bom deixa nós temos aqui entender a tua história tá é e você o Maria Cecília você foi casada e você teve filhos eu tive três eu tive três eu tive três é e o seu três rapazes acho que é isso mesmo né e os seus filhos hoje eles são vivos e os seus filhos hoje eles são vivos e seu marido o Maria Cecília o seu marido ele é vivo parece que não não é mais vivo ele faleceu ele faleceu de que e ele conseguiu fazer uma passagem com plano espiritual parece que sim e você por que que você está aqui nesta casa e faz tempo que você está aqui Maria Cecília fala pra nós pode falar fala um pouquinho mais alto fala um pouquinho mais alto eu não consigo falar mais alto eu estou tentando falar mais alto uma coisa assim né Luciana é e qual foi o motivo da sua morte? é é ai escutou? nossa senhora quase que me mata do coração alguma coisa escutou? meu deus do céu ó o barulho o barulho quem ela falou? Maria Cecília ai caramba meu deus do céu Maria Cecília quem foi que fez este barulho? o barulho o barulho o barulho o barulho o barulho está aqui minha nossa senhora tem um vento lá fora tem um vento lá fora tem um vento tem um vento tem até medo da telha da minha cabeça olhando sabia Maria Cecília deixa eu te perguntar uma coisa você e a sua amiga que está aqui com você vocês hoje querem fazer uma passagem para um plano de luz e deixar esta casa aqui? e ainda bem que bom que vocês vieram ai amém o seu marido ele faleceu primeiro que você ou Maria Cecília? a minha vida ali não era pra onde? quantos anos você tinha? ela falou assim que faleceu bem antes não e quantos anos você tinha quando você faleceu? eu esqueci de ver minha esposa pode falar e você e a sua amiga que está aqui sabe dizer pra gente quanto tempo faz que ela é falecida ou não? não sei alguém fez alguma coisa pra ela? mas ela falou muito baixinho ela falou muito baixinho mas parece que alguém fez alguma coisa pra ela tá entendi Maria Cecília Maria Cecília quem que estava na porta? eu vou até mostrar a porta aqui ó eu estou bem de frente com ela quem que estava aqui nesta porta quando nós chegamos? eu eu e no corredor? era você também foi no corredor sou eu então era você que estava na porta e aí você a hora que nós chegamos aí você veio para o corredor foi 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 né tá certo nós podemos aqui então ajudar vocês duas? sim sim precisamos uma coisa assim né sim precisamos muito ou queremos muito uma coisa assim então nós vamos aqui fazer as orações pra vocês colocando água colocando aqui as velas pode? pode ser a flor eu quero né eu quero põe as velas eu quero então tá bom então nós vamos aqui interceder por vocês tá? tanto para você quanto para a sua amiga que também que está aqui que está aqui com você tá certo? para que vocês consigam encontrar aí o caminho da luz nós vamos pedindo que vocês deixem para trás qualquer tipo de ódio de mágoa ou rancor qualquer tipo de apego que vocês possam ter aqui desta casa ou até mesmo da onde vocês vieram para que vocês realmente consigam encontrar o caminho da luz nós vamos interceder por vocês e a gente pede aqui agora do fundo do coração que vocês vão com Deus tá bom minhas amigas? família a gente vai estar fazendo as nossas orações faça as orações de vocês também deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações para que essas nossas irmãzinhas possa estar saindo do sofrimento e estar indo para o caminho de luz Música família acabamos de fazer as nossas orações espero que vocês tenham fortalecido aí também agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar as nossas irmãzinhas mentora conseguimos encaminhar as nossas irmãzinhas? Mãe do meu filho está mandando em sim foi sim foi para a glória as duas conseguimos sair ai meu senhor amigo nós conseguimos aqui então tirar as duas irmãzinhas que estavam aqui mentora tudo foi ó ai meu ai para a luz que glória que glória que benção meu Deus que bom né ai amém senhor amém mentora já quero agradecer a senhora de coração gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos já quero agradecer o nosso senhor Jesus Cristo porque se não fosse ele isso daqui jamais estaria acontecendo e família maravilhosa já a gente volta bom família vocês viram? que benção né a gente se depararam aqui com uma casa acabamos entrando nessa casa conseguimos aqui o contato né com duas irmãzinhas que estavam aqui uma recebeu a gente na porta aqui da casa né uma casa bem né bem forte né Luciana exatamente temos um barulho forte aqui meu Deus do céu eu achei que eu ia infartar vocês vão ouvir ai também e né uma casa né eu posso dizer que uma casa é assombrada né bom se é porque é estranho né o dono não terminar a casa exatamente porque o telhado é novo aham alguma coisa aconteceu e que ele não conseguiu terminar ai quem sabe a gente né na hora que a gente ta aqui a gente talvez não entenda mas depois passa pela edição e vocês em casa conseguem entender um pouco melhor né mas enfim família eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que faz parte dessa família por favor deixe para nós ai o seu like venha se inscrever no nosso canal venha ai ativar o sininho de notificações tá bom e eu vou deixando aqui o meu forte abraço o meu forte carinho para cada um de vocês que faz parte dessa família Adriano Sobrenatural não conhece o nosso novo trabalho nosso novo canal vai lá conferir estamos lá com um canal com receitas umas receitas bem top eu peço que você vá lá fazer uma visita para nós Casal Aventura tá detectorismo por enquanto mas a gente vai estar mudando este nome tá certo então muito obrigado vá lá que eu estou esperando vocês tá certo e um forte abraço um forte carinho para cada um e eu espero vocês no próximo vídeo é claro se assim Deus permitir e ele vai permitir gratidão e até lá família não vamos parar com essa corrente né de tá levando a cesta básica para essas famílias que hoje tanto precisa né os pais ai as mães desempregadas as crianças querendo um leite tem um cara ali ai que susto bom dia Luciana a gente tá fazendo um vídeo aqui tem algum problema? não é rapidinho rapidinho já tô até me se despedindo aqui meu nome é Luciana e o Adriano então beleza a gente para pessoal vamos ter que sair daqui porque eu não sei se é proprietário que que é que chegou aqui e embaçou com a gente aqui né vamos respeitar porque ele não conhece também né vamos respeitar tá certo então vamos lá